Aleluia! Há uma passagem que nós amamos muito Ela é muito conhecida Aleluia! E eu procuro sempre refletir nessa passagem Porque algumas coisas me chamam a atenção dela Você conhece, há questões Só que o que me chama a atenção É que nessa passagem Relata em que aquelas pessoas estavam lá Reunidas naquele lugar por alguns dias Mas o que chama a minha atenção de verdade É que num período em que algumas pessoas Estavam reunidas Clamando pela descida do Espírito Santo A Bíblia, ela é muito objetiva em dizer que Nem todos permaneceram naquele lugar É verdade Você consegue entender isso, irmão? Enquanto muitas pessoas só vão vir em dias de festa Em dias de ajuntamento Tem pessoas que permanecem E que dizem Senhor, eu não vou sair daqui Enquanto eu não vou cheio da Tua presença Eu não sei você, mas eu faço parte Daqueles que permanecem Daqueles que ficam firmados na rocha Dizendo Senhor, eu quero mais na Tua presença Será que você pode dizer isso? Levante a mão, diga Mas olha o que aconteceu Uns resistiram Voltaram pra casa Mas cento e vinte Ali ficaram Quando de repente Ouviu-se o som E nos quatro cantos o vento sobrou E esse sobre nós vamos Sobrou a Deus Se o amor E quem é isso? E vem aqui Sol Na parede de fogo E vem ali Sol Na parede de fogo E foi Nós somos cada um de nós E foi Nós somos cada um de nós E vem aqui Sol Na parede de fogo E vem ali Na parede de fogo E vou na sobrinha da luz de nós E vou na sobrinha da luz de nós E aí, eu me abroço dessa noite Perde-se, eu tenho que ver E você, eu também vou me ajudar 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 Música Você consegue levantar a mão pra cima pra declarar o negócio? Mas eu vou declarar isso aqui só pra quem acredita Atos 2 E cumprindo-se o dia de Pentecostes Estavam todos reunidos no mesmo lugar Quando a gente até ouviu o som como de um vento de lente e perdooso Que enchia na casa onde estavam assentados E foram vistas limpas repartidas como que de fogo As mães pousaram sobre cada um deles E não foi um, e não foi dois E não foi três Para todos, 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 todos Deus, 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 Deus E quem for? Uma parede aqui em todos Em todos Uma parede aqui em todos Em todos Na colinhar na união Em todos Na colinhar na união Em todos A parede é de novo, é de novo A parede é de novo, é de novo Eu tô de nada, eu tô de nada, eu tô de nada Viver com o seu povo, eu acho em minha cama Lógico é meu peito, eu tô de nada A direção tem o povo, eu tô de nada A direção tem o povo E dentro de todos, eu achei a chamada Só apresentando os seres vivos A direção do povo A direção do povo E dentro de uma parede de fogo E dentro de uma parede de fogo E dentro de uma parede de fogo E dentro de cada um de um raiê E dentro de uma parede de fogo 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 É uma parede, é uma parede, é uma parede É uma parede Santo Espírito desce como fogo Santo Espírito desce como fogo Incendeia, incendeia Santo Espírito desce como fogo Incendeia, incendeia Incendeia, incendeia Incendeia, incendeia Incendeia, incendeia Incendeia, incendeia E vai Esse mundo Que desse corpo Que dessa nossa E eu acho que Vem como em pé Que recorte E não sei o que é Enxerir E este me derrubou Eu vou lhe provar outra coisa O Espírito Santo te chama pra perto e diz Não filho, você é meu, você é separado Eu não divido você com ninguém Aleluia Coloca a mão no seu coração Coloca a mão no seu coração A presença te envolve nessa noite Ah meu filho E aquele que já pisou na presença não Ele não consegue Ele não consegue Ficar longe Quem já pisou No santo No santo Em outro lugar O Espírito Santo tá falando aqui E onde estiver Vai colar pela hora Vai colar pela hora Olha para a pessoa Que tá do seu lado O Espírito Santo tá falando aqui Vai colar pela hora No santo O Espírito Santo tá falando aqui Lembra isso Lembra isso Diga VIGORIA A lúdia viver Meu coração nosísa Vigora! 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 Será que você pode levantar a mão e dizer que vai? O que você pode levantar a mão e dizer que vai? O que você pode levantar a mão e dizer que vai? O que você pode levantar a mão e dizer que vai? O que você pode levantar a mão e dizer que vai? O que você pode levantar a mão e dizer que vai? O que você pode levantar a mão e dizer que vai? O que você pode levantar a mão e dizer que vai? O que você pode levantar a mão e dizer que vai levantar a mão e dizer que vai? O que você pode levantar a mão e dizer que vai? O que você pode levantar a mão e dizer que vai? O que você pode levantar a mão e dizer que vai? O que você pode levantar a mão e dizer que vai? O que você pode levantar a mão e dizer que vai? O que você pode levantar a mão e dizer que vai? O que você pode levantar a mão e dizer que vai? O que você pode levantar a mão e dizer que vai? O que você pode levantar a mão e dizer que vai? O que você pode levantar a mão e dizer que vai? Mas a igreja será arrebatada, no fim da vitória, acontecerá. Mas a igreja será arrebatada, no fim da vitória, acontecerá. A igreja será arrebatada, no fim da vitória, acontecerá. Essa canção não é para os cornais. Essa canção não é para quem tem medo do arrebatamento. Essa canção é para quem de fato acredita que ele vem buscar a sua igreja. Pastor, a gente vai cantar de novo que em breve ele vai aparecer e a gente vai cantar de novo que a igreja será arrebatada. Mas eu vou fazer um pedido para você, por favor, não cante com o celular na mão. Não cante com alguma coisa na mão. Eu quero que você viva essa canção o máximo que você puder. É sério. Eu quero que você tire o pé do chão, que você pune o mais alto que puder. Eu quero que você jogue a mão para cima. É sério. Eu estou numa igreja aqui. Pelo que eu vi aqui no início, é muito animada. Então eu não quero ficar decepcionado e pedir para você ajudar a cantar essa canção. Já pensou? Eu preciso de algum motivo para pular. Eu vou te dar um uso para ver se você pega. Quando ele é, lá na alveia mais forte. Não é uma esposa. 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 Em breve Jesus e o céu vai aparecer E todo joelho se morará E toda a vida começará E o rei do céu vai estar em reina Será arrematada No que já que for acontecerá Mas a igreja será arrematada No que já que for acontecerá E todo joelho se morrerá E o rei do céu vai estar em reina E nunca mais E nunca mais E o rei do céu vai estar em reina E o rei do céu vai estar em reina Isso aqui é só pra quem for morrer do céu Volta logo Jesus Vem e me leva pra casa O céu é o meu lar O céu é minha morada Tenho saudade de casa O céu é o meu lar O céu é minha morada 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 Vem e me leva pra casa, o céu é o meu lar, o céu é minha cara, mas volta logo Jesus, tenho saudade de casa. O céu é o meu lar, o céu é minha morada.